Assim manda-te dizer o Senhor, por esses dias ainda eu vou me apresentar no meio de uma grande provisão financeira. Assim manda-te dizer o Senhor algo que te preocupa, vai sair do seu caminho. Eu vou me apresentar no meio de uma grande porção financeira, para que tu resolva um problema que é sério, para que tu resolva um problema que aflige a tua alma, algo que estava à beira de te envergonhar. Labai ou sobre que minara sai, eu vejo Deus te livrando de uma vergonha tão grande. Eu vejo Deus te livrando, rimamara subia, de uma ameaça, algo que ameaçava a tua paz, teu equilíbrio, algo que ameaçava a tua moradia, algo que ameaçava, ramonturri que o sai, o seu nome diz o Senhor, eu vou tirar uma luta diante dos seus olhos, eu vou tirar o embaraço do seu caminho, tem alguém jurando, apostando que você não sai dessa, tem alguém comentando que você não vai conseguir se levantar homem, ei mulher, tem alguém que olha para você e diz, coitada, não vai ter como sair dessa, mas o Senhor manda te dizer, eu vou me apresentar no meio de uma grande porção financeira, no meio de uma providência, sou Deus dos Salmos 23, sou eu que supro, que respondo, que respaldo, labai ou sobre que minara, eu vou colocar um testemunho novo na ponta da sua língua, rimiqui ossúria, aquilo que você vai contar vai edificar tantas pessoas, aquilo que você vai contar vai edificar e vai fazer a muitos chorar, muitos da sua família, sangue do teu sangue, vão voltar a acreditar em milagres, vão voltar a acreditar em Deus por causa daquilo que Ele fará por ti, muitos vão voltar a ter fé, por causa daquilo que o Senhor vai manifestar na sua vida e vai trazer para a palma da sua mão, assim manda dizer o Senhor, nota sobre nota, será colocado na palma da tua mão, nota sobre nota, tu vai voltar para aquele lugar para pagar, e para dizer, erribi que assubriá, o Senhor é que me supriu, creia em nome de Jesus, amém? Salmos 23, para a tua meditação, acredite, Deus se apresentará no meio de uma grande provisão financeira.